Esse é o mapa digitalizado enviado pela CMTU e esse é o atualizado pelos estudantes de engenharia do terceiro e quarto anos. A primeira vista podem parecer iguais, mas é quando a gente compara um com o outro que percebe as diferenças. O original tinha placas de trânsito, por exemplo, que só existiam no projeto. Mas para chegar a esse resultado, os alunos tiveram que se dividir em grupos. Um deles foi para a rua fazer o trabalho de campo. Com GPS e Trena, eles fizeram a verificação e medição no local. A Trena é para medição dos lotes, das guias baixas e o GPS a gente usa para posicionar no mapa da cidade de Londrina mesmo, para facilitar na verificação dos arquivos. As anotações e medidas foram feitas inicialmente, manuscritas no papel. Coube a equipe de informática colocar tudo isso no computador e ainda conferir e comparar todas as medidas no projeto original. E aí as diferenças e muitas foram aparecendo. Geralmente as guias rebaixadas, elas sempre dão uma diferença de dimensão, né? Muitas placas que tem no projeto, na verdade, não constam na rua. Então tem bastante alteração. Muitas árvores também que o pessoal acaba tirando, replantando. Então a gente faz todas essas alterações. O mapa já atualizado das ruas Paranaguá e Santos já foi entregue à CMTU. O trabalho está sendo realizado agora na Belo Horizonte. Depois o próximo local já está definido. Avenida Higienópolis. Na sequência a ideia é ir ampliando, ampliando e por que não mapear novamente toda a cidade. Eu acho que é um ganho geral para a cidade, ganha porque é uma atualização e para os alunos também porque é um conhecimento para a nossa faculdade também. Ou seja, que é um ganho de forma geral para todos. Já a terceira equipe ficou responsável pela parte de desenvolvimento e de testes de um novo tipo de concreto feito a partir de resíduos de blocos de alvenaria, chamados de agregado cinza. O objetivo é criar uma alternativa mais barata para substituir o material usado para fazer as faixas elevadas. O produto deve estar pronto para os testes no fim de outubro. Ele vai mostrar os resultados que a gente precisa para você ter uma aplicação melhor do material. Por exemplo, quando você for utilizar esse material, a gente precisa de uma resistência entre 30 e 40 MPa para suportar os desgastes de abrasão que o carro sofre na estrutura, que é a faixa. Paralelamente, a equipe de informática está fazendo um outro mapeamento a partir das estatísticas de acidentes de trânsito em Londrina. A média é de 10 por dia, fazendo um levantamento dos pontos críticos. O próximo passo é ir pessoalmente a esses locais e sugerir intervenções para mudar essa realidade. Sinalização, colocando semáforo, o que pode ser feito para evitar o acúmulo de acidentes no local.